A estreia sempre gera aquele fio na barriga, aquela expectativa, e para você também pode estar dessa forma, né? Porque mesmo você tendo que usar, experimentado em grandes jogos, mas você está assumindo a titularidade da equipe do Santa Cruz nesse jogo contra o Bairro Jardim? É, né? Minha estreia, né? No Pernambucano assim, né? No campeonato, estreando dentro de casa. É uma responsabilidade imensa, né? Porque assumi a vaga ali do Leandro Souza, né? Que foi um bate de um zagueiro que passou por aqui, que a torcida recebeu de braço aberto, que fez o Santa Cruz subir de divisão. Então, é uma responsabilidade imensa. Qual a receita de uma equipe grande como é a do Santa Cruz enfrentar dentro de casa, mas sair da competição, uma equipe mediana que com certeza vem para se defender ao máximo? É, né? Eu acho que eles vão vir fechadinho lá, né? Vão vir querendo o que a gente é e para sair do nosso erro, o contra-ataque. Então, a gente tem que ter paciência, tranquilidade e nas horas que aparecer a oportunidade de fazer o gol, matar a jogada. A confiança de começar como titular e permanecer como titular, que sempre tem uma interrogação quando é o prata da casa e o jogador da sub-stipe, que é um jogador que pode ser utilizado em várias funções? Minha intenção é essa, né? De permanecer como titular no Santa Cruz, porque eu não estou aqui para ser mais lume, estou aqui para o povo, mas em busca da minha titularidade, em busca de estar aí entre os titulares jogando todos os jogos. Então, é cada dia eu atrapalhar, entregar tudo no nome de Deus que vai dar tudo certo. Então, eu estava com a sua história de prata da casa, não é? Faz de conta eu que desembapou nos Guaranápis. Verdade, né? Estou aí em busca da minha titularidade, como eu falei. E é isso aí, bola para frente, levantar a cabeça e entregar na mão de Deus. Você acha que precisou ter paciência e foi importante para chegar a esse momento agora, Léo? Sempre. A gente tem que ter paciência, sim, né? A gente sendo mais novo, da categoria de base, subindo, né? Graças a Deus, Deus colocou um treinador como o Zé aqui no Santa Cruz, que pôde me dar muitas oportunidades aqui no ano passado. Nunca tive tanta oportunidade como eu tive ano passado, né? Como na Copa do Brasil, no Pernambucano e na Série D. Então, agradeço muito a Deus e do meu Zé por ter dado muita oportunidade e me fazer o elo de cena que sou hoje. Pois é. Flávio Cacarrato precisa ter essa paciência também, porque tem torcedor dizendo assim, que ano passado não foi muito bom para ele, mas se ele tiver paciência, esse pode ser o ano dele. Que recado você daria para o Flávio aí? Eu já dei um recado aí, eu falo novamente aqui para todos. Eu falei para ele que ano passado, infelizmente, não deu nada certo, mas esse ano ele vai acabar o campeonato. Então, ele vai mostrar para o Flávio Cacarrato que ele é e vai fazer muito bom, ele sabe isso que eu disse assim. Tem uma corrente positiva entre os jogadores para ele, Flávio? Tem sim, é um grande amigo, um grande jogador, um grande profissional, respeita todo mundo, né? E dentro de campo ele dá o máximo dele, então Deus vai abençoar a vida dele. Você sente que essa oportunidade tem algo de diferente em relação às demais chances que você teve de entrar na equipe? Sim, como eu falei, eu estou recebendo a chance de jogar, né? Estreando o Pernambucano assim como titular, dentro de casa também. E também pegando a vaga do Leandro Souza, que foi embora, deixando aí o Santa Cruz para ir para outro time, procurando a melhora dele, então apareceu uma oportunidade, oportunidade, né? Então, é agarrar essa oportunidade com o exidente e não deixar de estapar. Então, chegou a hora do Carrapato grudar na titularidade, né? É isso aí, meu pensamento é esse, trabalhar tudo na mão de Deus e trabalhar forte, firme e forte para dar tudo certo. Poder de ziúdas. 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 Obrigado.